Não é por nada não, mas eu vou molhar. A chuva já está na matinha do setor industrial e eu estou a 20 minutos de casa. 15 se eu apertar o pé, mas não dá prazo. Então, esse talvez seja o meu último vídeo seco, horror, para criar um espiral dramático. Bom, vamos aproveitar então, já que a gente está falando de chuva, e comentar o seguinte. Ultimamente, a gente tem visto os nossos irmãos americanos, israelenses, lançando algumas coisas na direção do Líbano e da Síria. Porque, como a gente já discutiu, é nossa opinião, e eu creio que até bem fundada, que o palco da guerra já começou a cair um pingo d'água. Esquijou, só queria chegar pelo menos até a metade do caminho. Eu acho que não vai dar. E não tem lugar nenhum para esconder por aqui. Estou lascado. É difícil fazer a análise geopolítica, com a chuva se aproximando, tendo em mãos um celular, que evidentemente não é a prova d'água. Mas voltando ao caso. Os Estados Unidos parece que mandaram submarino, nuclear, com 110 ou 130 mísseis Tomahawk. Não chega a oferecer risco, não. São armas ruins, de tecnologia baixa, que podem ser detidas por sistemas antimísseis, tanto baseadas em mísseis mesmo, como o S-300, quanto pode ser derrubado por interferência eletrônica. Sem muita dificuldade. Perfeito? Um ou outro, sobretudo se a gente não estiver falando de interferência eletrônica, acaba invariavelmente caindo. Mas nenhum lugar crítico, porque, acreditem, todos os lugares críticos estão muito bem defendidos. E se os russos estiverem ajudando os sírios, como eu acredito, honestamente, que estão, nenhum desses mísseis é paro para o sistema de interferência e guerra eletrônica Murmansk 2B. Então não vai dar em nada. Ok. E tem também uns destroyer, que parecem estar dando uns tiros, os israelenses dando outros tiros, mas a lógica se mantém. Não vão ser capazes de provocar nenhum dano significativo. Agora, vai revelar as posições deles. que eu acho que é isso que o eixo da resistência quer. Deixa os israelenses meter tira, só para saber de onde os mísseis estão saindo e usa o sistema de satélite, né, Peônia, Lótus B, para determinar de onde esses mísseis estão saindo. Eu não sei se eu fico aqui ou espero a chuva engrossar. Eu não sou feita em açúcar, né. Então acho que ainda dá para descer mais um pouco antes de lascar tudo de vez. Ó, continuando. Esses ataques americanos e israelenses não vão provocar nenhum dano estrutural, vocês podem ter certeza. E só são uma exceção de saco enquanto eles estiverem sendo feitos no mar. Certo? Porque, bom, o mar é um alvo óbvio. Certo? O importante é que os israelenses comecem a lançar ataques a partir de terra. Aí sim, é interessante com isso da resistência, porque dá para usar o sistema de satélite para determinar de onde estão lançando e, portanto, marcar alvo, né. Marcar alvo. De toda forma, mesmo esses mísseis lançados por destroyer, corveta, eles têm um limite. Como eu já disse, os mísseis hipersônicos iranianos são capazes de atingir até um ponto a cerca de 200, 250 quilômetros no litoral da Síria ou do Líbano. Certo? Se chegar mais perto do que isso, os iranianos conseguem afundá-los. Como esses mísseis tomahawk não são lá nem de longe, o supra-sumo da tecnologia, eles estão operando numa faixa bem estreita, porque se ficar muito longe não acerta o alvo. Se ficar muito perto, os iranianos são capazes de afundar. Faz interessante ver até onde vai a audácia das pilombetas anglo-sionistas. Não acho que vai muito longe, não. Viu? Quando eu falo que não derrete, é isso, gente. Começou a cair uns pingos d'água, mas não foi nada muito chuvaroso, não. Dá pra gente chegar em casa molhando pouco. Sem molhar não dá, né? Mas molhando pouco. Enfim, esses ataques americanos e israelenses por enquanto é perfumaria. É pra aparecer na mídia deles, né? Que estão fazendo alguma coisa, que, ó, estamos ameaçando os malvados sírios, os perversos iranianos. mas é só isso, gente, é perfumaria. Eu não perco um minuto de sono com a eficácia, né, temendo pela eficácia desses métodos americanos. Porque esse sistema de fazer guerra é antigo, sabe? É de tecnologia ultrapassada, acerta a nisso e pensa que vai atingir. Como eu disse, não tô, repito, não tô falando do sistema S-300 ou do provável sistema S-400 que os russos já devem ter instalado na Síria. Não, não é isso. A questão agora é a interferência eletrônica. É guerra eletrônica. Nisso, os russos são muito melhores do que o pessoalzinho anglo-sionista. Certo? As capacidades de interferência eletrônica que a Rússia certamente oferece para a Síria e pelo Irã de maneira indireta ou indireta são mais que suficientemente capazes de derrubar esses mísseis. Sobretudo se eles chegarem a uma distância maior do que a que o eixo da resistência está disposto a aceitar. Certo? Se chegar perto mais a funda, cai. como já aconteceu com inúmeros drones e mísseis ucranianos que foram lançados para dentro do território russo e foram derrubados por sistema de interferência eletrônica baseado em radar, autopropulsionado ou até mesmo baseado em satélite. Então, tem um limite efetivo de alcance dessas armas do Ocidente contra o eixo da resistência. E esse limite não é muito grande. Na verdade, os anglicionistas operam uma faixa muito estreita. É claro que eu não vou dizer que é inofensivo, mas tem um teor de ofensividade baixa. Então, por enquanto, esses ataques só estão servindo para no futuro os iranianos, sírios e o eixo da resistência calibrar a sua mira. Só isso. Ok? Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.